Aos 67 anos morre o cantor português Roberto Leal. O artista que estava internado em São Paulo desde a última quarta-feira lutava contra um câncer de pele. Ele morreu na madrugada deste domingo no Hospital Samaritano em São Paulo. O cantor português era vítima de um câncer. A informação vinculada pelo jornal Lusitano, o Público, foi confirmada pelo político Patrício José Cesario, amigo do artista que publicou a notícia em sua página no Facebook. Leal nasceu em 1951 na aldeia de Vale da Porca, no norte de Portugal. Ele migrou para São Paulo aos 11 anos de idade, acompanhado pelos nove irmãos e pelos seus pais. Na maior cidade do Brasil, o português trabalhou como sapateiro e vendedor antes de se lançar na vida artística nos anos 70. Durante quase meio século de carreira, o cantor, marcado por um repertório romântico e popular, acumulou sucessos como Arrebita e Bate o Pé, ambas parodiadas pelos Mamonas Assassinas em Ouvira, vendendo mais de 15 milhões de discos. No total, foram dois álbuns de diamante, cinco de platina e trinta de ouro. O clipe oficial na casa de um português. O famoso, tanto no Brasil quanto em seu país natal, Leal havia anunciado em janeiro que lutava contra um câncer melomana, um tipo de câncer de pele. Quer saber mais? Acesse o nosso site e curta a gente nas redes sociais.